Ei meu deus, esse é um cara que eu não gosto muito da presença perto de mim. Que que é isso ai cara? Cara, se eu tivesse água eu te matava. Que que é isso, velho? Eu andei de passar uma bicicleta em todo mundo. Eu, eu não achei um Iron Warrior na mesma coisa. Meu deus, eu andei de grifão, então eu ia pegar... ... ... ... A subject has been terminated. A subject has been terminated. A specialty... Que porra é essa, velho? O que isso?! Ela não para de rodar, velho! Mano, pra mim ela tá rodando... Que porra é essa, velho? Eu vou morrer, eu vou morrer Cara, do exaltador é muito POG velho Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Não sei mesmo, eu só reporto Eu não gosto disso Ai, isso é pior do que eu pensava, velho Primeira campanha, agora o jogo cai, velho Ai, meu caralho Ah, cara, ok, velho Cara, pior que isso não é um lobby perdível, velho Beleza, meu jogo, meu jogo caiu de novo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer O sujeito foi terminado Alguém tem eliminado E aí, Undead, voltei para a Eternal. E aí, Sud? Chama! O cara já bateu os 150, ele tá fazendo o que ali, cara? Vou ficar aqui parado. Ele vai ter que, mano... Não, vou ficar aqui olhando para a cara dele. Vou dropar dois isqueiros para esse canalha ainda. Olha, 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 ele tá dando... Ele tá dando uma foda do Plyce! Meu Deus, meu Deus! Cara, meu Deus! Ele deu o avançado do Plyce, cara, vocês viram? Essa é a maior briga de esqueleto que eu já vi, velho. Lá vai. Vou ter que pilotar o boneco aqui. Ó! Quatro de dano note! Que risco! Nerf, nerf! Tem que apertar aqui, que é a bonada, né, cara? Ih! Coitado! Suck my Dunk! Suck my Dunk! Chupa o meu pato aí! Eu clipe esse negócio aqui, mano! Desse monaco divertido, mano! Mas tu faz rapidão a Orola! A Orola! Cemitério, Hospital, Docas, Capela! Pera, isso aí é quatro rotas! Pra mim isso aí não é rápido, não! Cara, imagina você ser um yuki, você vai lá, você cancelar o ataque e você perde... Você vai fechar toda build full crítico nas Docas! Você vai subir Capela de qualquer jeito para pegar o TP, então é só você passar a Capela e fechar o Orola... Ué, tu precisa de uma! Você precisa de uma piano! Ok! Parabéns ao indivíduo aí velha! Vou ganhar na chatice do Bronco Eu vou estar em um lugar totalmente diferente eu estou chegando sem tempo de safe Já tô chegando na desvantagem, calma 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 Piu, piu, piu Piu Quer resetar a luta, calma Vai lá, resetar a luta, eu espero, eu espero Vai, resetar a luta aí, calma Resetar a luta aí, calma Toma aí, toma aí, ó Resetar a luta aí, calma Resetar a luta aí, pô Resetar a luta aí, pô Resetar a luta Resetar a luta Presse-sem-sa A luta aí Resetar a luta Resetar a luta O que? Três player, três skill. Três player, três skill. Três player, três skill free. Três player, três skill. Mano, vai tomar no cu, cara. Três player, três skill. Três player, três skill. Meu Deus Ah não velho 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 Ah não velho